O que você tem vontade de fazer é ficar deitado o dia inteiro, né? Tipo assim, você não tem vontade de fazer... Pera aí! É o que eu tô pensando? É o que eu tô pensando? Não tem nada, mano. Só que... O Gabriel vai meter, tipo, um traje muito outfit? Ainda bem que eu tenho os energéticos da Bang aqui em casa. Bang é o teu cu. Bang é aqui não. Bora. Pô, será que... Ih, velho. O que é isso? NÃO! Vou ter que ver o AD. Tá, se tu meter essa... Camisetinha do Bart... Pô, tu não pega nem o Cássio! Quem comeu a Nádia digita 9. Não, velho. Não. E essa daqui? Star Wars! Não também. Você só tem roupa de super-herói, velho. De desenho animado? Só. E agora essa? Essa daqui fica da hora, né? Sim. Da hora pra tu jogar no lixo. Horrível! Springfield. Aqui? Não. Essa tá um pouco melhor. Coloca essa. Vai. Ok. Fala, galera. Tudo bem? João Ventana aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, gente. Tá difícil, velho. Tá complicado demais. O Gabriel tá numa fase em que a gente não consegue encontrar roupa pra ele. E toda vez que a gente vai sair de casa pra jantar fora, pra fazer alguma viagem, ele só tem roupa de super-herói, velho. Roupa de desenho animado. E apesar de ele ainda ser uma criança, ele já... Ó, vou ser honesto. Não me julguem. Uma roupinha de super-herói. Tu que anda com aquela camiseta do Martelo do Thor no shopping. Pô, tu é um retardado. Não peça pra tirar foto comigo com essa roupa de herói do Venom, teu retardado. Muito feio. Muito feio. Eu já tenho 13 anos, velho. Não tava mais na idade de ficar usando roupa de desenho, tá ligado? E bom, eu como belo irmão que sou, cheguei sinceramente. Tipo, o Gabriel, eu falei assim... E aí, Gabe? Já é pão verde de balbu? Você não tem uma idade pra usar essas roupas de desenho, você concorda? É verdade. Eu sei que você gosta das roupas hype, dos tênis massa, Jordan e tal. E aí, velho, eu achei, Gabe, uma loja aqui em Curitiba que tem uns tênis, velho. E hoje, o meu objetivo é transformar você no meu gordinho do outro. Ó, eu vou me matar. Sai de brincadeira. Vamos montar um lookzão, mano. Não, eu não quero ganhar roupa nada. E não são simplesmente roupas, não é? Inversa, barra, barra. Cara, hype, meu, a gente vai pagar tipo 2.000 quanto em um tênis, por exemplo. A gente vai montar um look completo, Gabe. Caramba. Camiseta do Travis Scott, Jordan, velho. Eu vi lá que tem até a jaqueta da Bape, mano. Nossa, essa é bonita. Ah, bonita, sei lá, hein. Bape é o meu cu, mano. Porra, tu acha que tu é um dinossauro agora? Nada a ver essas paradas, hein. E bom, como eu sou um irmão bonitão, né? Eu tenho que deixar o meu irmão brincando. Ave Maria. Eu tenho que deixar o meu irmão bem vestido, é claro. Nada a ver essas paradas. Ele também participa dos vídeos e tudo mais. E sempre tem que estar bem vestido pra gente sair também e tudo mais. Então a gente vai nessa loja hype, de produtos hype. Pra quem curte, quem é em sneakerhead, curte muito tênis, Nike. Existe... Caraca, existe tipos de loja só de roupa assim, tipo swag? Gente, olha, eu tenho todo o meu pé atualmente com Cactus Jack e Fitzgerald Scott. Porra. Quanto vale um boot desse, rapaziada? Uns 10k mínimo? Esse tênis aqui é bem raro. Quantos você acha que eu paguei nele, Paty? Uhum. Deixa eu te dizer. Eu acho. Imagina, não. Eu acho que uns quatro. Três? Três e quinhentos. Três e quinhentos. E tem isso aqui, ó. Ele é hype e é um tênis que... Ah, pirata! Falso! Pô, piratão! Piratão! Ó! Ó! E se eu fosse você, um AD muito rápido. Eu já se inscrevi aqui no canal de Cortes, porque, mano, sai tudo na hora que acontece. E é o único canal do Brasil que sai tudo na hora que acontece. Então, se inscreve aí, deixa o likezão no vídeo e bora continuar. Ó que chave. Esse boot aqui, ó, eu paguei 10 mil. Mas é muito louco. Isso aqui é muito chave, ó. Mikezão, refletivo, ó. E esse aqui do Cactus Jack, ó. Eu paguei 15 mil. Mas são, mano, tênis maravilhosos, né, cuzão? São poucos que... Porra. É tipo, bem raro, tá ligado? Então é esse tipo de coisa que a gente gosta. Tipo, de tá vestido com uma parada que a galera não tem. E como a gente sempre comprou roupa na Renner, na CEA, normalmente todo mundo vai comprar nesses lugares e aí você acaba usando a mesma roupa de todo mundo. Não, que se eu gostei de roupas boas. Ó, você, menino do shopping, teu filho da puta que tu me encontrou na porra do shopping e rachou o bico quando eu falei que eu tava na Zara comprando roupa. Na Zara não, na Renner. Ficou me zoando, de pobre. Você vê como é as coisas? Ah, são roupas boas, é claro. Só que como a gente grava vídeo todos os dias, você tem que entrar bem vestido, tá ligado? E ultimamente o Gabriel não tava bem vestido no vídeo, a gente saia jantar, saia arrumar, ele tava tipo com uma roupinha mais ou menos. Então eu falei, não, o Gabriel também precisa, não é injusto eu só comprar as coisas top pra mim, tá ligado? Então eu falei, não, hoje eu vou levar o meu irmãozinho. Tá uma renovada no guarda-roupa do Gabriel, velho. Então se você curtiu a ideia desse vídeo, por favor, já grita, dê um like. Vamos chegar nesse vídeo aqui a 150 mil likes, todos os vídeos estão passando. Ó, Ana, se for zoeira eu vou ficar puto. Porque, pô, tô fazendo um reactzão legal. E tu mandou o vídeo falando que saiu. Eu vou botar uma meta abaixo porque eu sei que vocês vão me surpreender. E por favor, velho, se inscreve no canal, gente. Pelo amor de Deus, a gente tá quase chegando a 10 milhões. Se você se inscrever, vai me ajudar pra caramba. Então se inscreve aí, velho. Eu desafio você a mandar o canal pra pelo menos 3 amigos de vocês pra me ajudar aqui. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Só 3? E é isso, gente. Vamos embora. Partiu. Hoje é o dia, Gabe. Tá animado? Muito, né? Vamos nessa. Pô, a parte tá muito mais bonita hoje em dia do que nessa época, né? Ó, esse é esse? Ó, eu não curto cano alto. Eu acho cano alto meio reno-kib. Cês percebeu que sempre que eu tô falando mal de alguma coisa eu tomo susto do Vasco? É assim que vocês me recompensam com as coisas, né, seus merda? Mano, esse tênis é um dos putos do meu sonho, mano. Mas original mesmo. Bom, gente, já chegamos aqui na loja. Easy White. Tô impressionado, véi. Só coisa top. Eu acho que inclusive até eu vou dar uma renovadinha aqui no meu guarda-roupa, véi. Gabriel, gostou de alguma coisa ou não? Não tem como não gostar, né? Meu Deus do céu, véi. Ó isso aqui, mano. Ó as camisetas da Off-White. Valeu, Thiago. Valeu, Seno Aviens. Valeu, Lipão. Valeu, Gazinoxa. Valeu pro Cetossauro. Obrigado pelo sub, tá, rapaziada? Caraca, véi. Ó essa jaqueta da Baby. Lembra que a gente viu isso aqui lá em Nova York? Lá em Nova York, aham. Caramba, mano. Que top. Gostei. Tudo bem? Como é que você tá? Pô, eu tenho um preconceito com roupa, rapaziada. Eu gosto de roupa preta, gosto de roupa branca, cinza. E lá, pra ser uma colorida, tem que ser uma muito daora, tá ligado? Eu gosto muito das roupas padrões. Eu não sei vocês. Rosinha é muito louca, Souza. Pô, a rosinha é muito bala. Ó, essa aqui, ó, Souza. Dá uma olhada. Mostrar pra você. Ó. Tá lavando-se, pá. Achei. Aqui, ó. Pô, isso aqui, ó, é uma peita muito louca, rapaziada. Isso aqui é um rosinha. Olha que moleta-chave. Você vê que é uma paradinha-chave, tá ligado? Um moletomzinho bala. Esse aí é um moletomzinho que, mano, é legal, tá ligado? Eu tenho um sózinho. Você vai ajudar aqui com valores? As roupas da pala é muito chave. Essa é uma double hood. Essa também. Essa veio lá da binga. Bem difícil de achar aqui no Brasil. Essa aqui é 4K. 4 mil? 4 mil reais. Uma peita da gu. Dessa porra aí que eu nunca ouvi falar, mano. Pô, tu usa uma vez uma roupa dessa? Não dá pra você usar de novo, rapaziada, num rolê assim. Que é muito marcante, tá ligado? Os caras vão falar assim. Tá só com a mesma roupa. Igual o Gabe. Não parece que todo vídeo ele tá com aquela roupa do antissocial? Não parece? É o que eu tô falando. Valeu, Tássia, cabeluda. Valeu, Monk. Obrigado, Ti. É nóis, lindão. Tanto com o double hood, ou se não, você pode botar um só na cabeça e deixar esse outro aqui pra trás. Valeu, Xolazinho. Bonito, hein? Te amo, irmão. Obrigado pelo seu... De 7 meses. Aí tem aqui também o Baby Milo. Esse aqui é bem raro também, só que esse é o tamanho maiorzinho. Esse dá pra você. Nossa, hein? Baby Milo. Isso aí é uma roupa bacana. Bacana pra tu jogar no lixo. 5 mil reais uma roupa com... Pô. Bizarro. Esse aqui é bem... É um pijama isso aqui. E esses tênis que você tem de pijama? Ele tá precisando de tênis. Só que é um pijama pra mim. Me desculpa. Me desculpa. Esse é um dos Jordans mais exclusivos que já lançaram. Caraca, que bonito, velho. Esse aqui é irado. E esse aqui é 38. Pô, e você? Você que tá na tua casa e usa, tem coragem de usar um tênis de cano alto com bermuda? Tu é a vergonha da minha live. Você devia sentir vergonha por usar um tênis de cano alto de bermuda. Você. Você. AAAAAAUH! AAAAAAAH! AAAAAAAAH! Brilhoso, exatamente Quanto mais brilho, mais feio Então se tu acha uma merda dessa bonita porque brilha O primeiro rolê já não vai mais brilhar E vai ficar horrível E tu vai ter gastado 20 mil num tênis do Uno Por gentileza Véi, eu tô de cara, mano Como eu nunca tinha vindo nessa loja, gente Eu e o Gabriel, a gente curte muito esse estilo de roupa, tá ligado? Valeu, Rafa A gente viajou uma vez O que vocês estão digitando menos 5? Alguém me donatou? Eu não ouvi Deixa eu ver Ah... Valeu, Bear Valeu, Bear Valeu, Bear É... Valeu, Bear Olha o look que ele veio Mas se liga, a gente vai sair aqui e você se transforma Eu vou te transformar em um novo gordinho da Outfit Você se incomoda em seu gordinho da Outfit, não? Não Nem um pouco, né, velho Jamputs, não quero ser, velho Não, né, melhor andar... Olha esse careca, mano Aham E as mais tranquilas Bala 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 Curtem 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 É meu Nossa, lindo, hein, Pat Deixa eu ver Eu acho que hoje todo mundo vai dar Esse é louco Não, peraí, calma aí Esse é muito louco Vamos com calma, né A gente veio pra fazer a compra pro Gabriel, mano É verdade, pai Você ganhou um tênis da Louis Vuitton esses dias Não foi esses dias, mano Não, tem o quê? Faz um mês, gente Ah, nossa Não foi esses dias, só foi semana passada Ela ganhou um tênis da Louis Vuitton de... Foi o quê? 5,800? É o quê? Mas pelo menos uma camisa eu vou ter que comprar pra mim, gente Mas pelo menos uma camisa eu vou ter que comprar pra mim, gente Mas pelo menos uma camisa eu vou ter que comprar pra mim, gente Taspi o cefalou o W e o N e mandei 50 tal Orio LivePix e a MSG Tu quer que eu te siga no Insta Com 50 reais que tu me doou, Bera? Já é, pô A camisa da Off-White Demorou Tem umas opções muito top aqui, mano Dá uma olhadinha Essa preta com o olho Essa aqui é muito massa Segui Essa é clássica, né? É Essa aqui também Mas parece ser muito grande Parece ser XL, tá ligado? É extra large Pô, de off-white é a mesma. É o estilo dela, né? Vamos ver se você vai ter seu tamanho. Eu queria mesmo uma nova camisa da Bake, né? Para você ter aquela preta e só usar aquela. É verdade. Galera, dê uma olhada em como o Gabe está agora. É. Tá? Depois a gente vai ter uma transformação. A transformação... A transformação fica ridícula. Já começo a sentir a queda de cabelo. Obrigado. Ah, vocês acham que o cabelo de vocês começa a cair? Se vocês me assistem. Escolheu o Gabe? O tênis já está escolhido. O tênis já está escolhido. Deixa eu ver. Por que você escolheu ele? Por causa que se liga. Ele vem com um negocinho que eu posso trocar. Ah, dá para trocar as cores, ó. Aham. Legal. Tem muito... Não, mas... Peraí. Ô, Gabe, desculpa eu te interromper. Mas tu vai comprar um tênis que o símbolo da Nike fica solto. Um tênis branco que tu prende com zíper. Pô, usa um All Star que é mais barato. Já que é para usar boot feio, compra um All Star. Anda na... Vai na escola de All Star para tu ver. Aip, deixa eu ver. Quanto é isso aqui? Acho que é um 499. Ah, não é tão absurdo assim, né? Eu achei que... Não, claro que é muito caro, mas tem mais caros aqui. Vai na escola de All Star. Só tem mais caro. Vai adorar. Vai adorar. 350, 350. Esse aqui é 10 mil. 10 mil. Uma bota de soldado. Pô, desculpa, rapaziada, mas eu adoro ver esse tipo de vídeo de valor das coisas, porque eu fico indignado. Em quanto dinheiro as pessoas gastam? Em merda. Mandou 5 reais. TMJ Calvo. Te amo. É nóis. Nossa, eu não achei bonito. Você acha bonito? Ah, tem quem goste. É que é um estilo... Sim, tem quem goste. Pô, quem vai para a guerra. Quem batalha. Pô, se tu não faz nada disso e tu usa uma merda dessa, é cringe. Bem único assim, sabe? Mas ela é bem diferentona. Nossa. É bem estilo do Kanye mesmo, que dá umas boas tonas. Uhum. Esse é um chocolate? Mas o 350 e o 700 são mais bonitos. Não, esse aqui é o chocolate? Não, esse aqui é o Grey. Mano. Nossa, ficou muito animal, Gabe. Nossa, é hype demais, velho. Fudeu. Me fudeu. Pô, se isso aí é hype demais, tu tá parecendo um idiota com uma roupa que tu vai participar de um outfit do Der Ponce. Porra. Pô, que merda. Pô, que bosta. E ele ainda tá usando chinelo de fivela. Pô, esse chinelo de fivela estourou tudo. Acabou tudo. Esse aí foi tudo, mano. Pô, tu é maluco. Nossa, é muito lento essa naqueta. Pô, mas 4K, né, Gabe? Ei, deixa eu te falar. Essa camiseta aqui é aquele show que o Travis Scott fez no Fortnite. Vou provar. Pô, essa aqui vai combinar muito. Tá, vou provar. Prova aí. Vai. Pô, que loucura, rapaziada. Vocês acreditaram que eu streamei o show do Fortnite e eu tava com, sei lá... Eu tava com, sei lá, umas 45 pessoas na live quando eu streamei. Olha como, tipo, o mundo é bizarro, mano. E nem faz tanto tempo, tá ligado? Uns bagulho muito maluco, né, cuzão? Oi. Acho que serviu, mano. Bizarro. Nossa, falou. Bizarro. Ficou muito grande. Não vai ter número menor que aquele ali? Ficou muito grande. Ó, fica assim, um vestido. Esse é muito difícil de achar. Ah, não. Muito grande. Ficou muito grande. Acho que isso daí daria pra mim. Valeu, Rafa. Valeu, chocó... Cholazinho. Obrigado pelo subir. Ô, meu Deus. Ô, tipo, não sei se o mau gosto é do João ou do Gabe, rapaziada. Mas, pô, parece que é um pijama isso aqui, véi. Não, fala a verdade. Vocês acharam da hora? Tipo, vocês curtiram a calça? Tipo, no papinho mesmo. Tipo, porque gosto é gosto, tá ligado? Mas vocês acharam essa calça legal? Cara, eu achei muito bizarra. Muito bizarra. Valeu, Dan. Que marca que ela é? Ela é dope? Deixa eu fazer uma foto que ela falou que é repetitiva. Vamos ver se dá. Mas tem que ser com flash, né? Vamos. Óbvio que tem que ser com flash, João. Valeu, Maluf, com Aids. Meu Deus. Deixa eu ver. Pomerang. Ó, reflete mesmo, véi. Tô indo dar um acendidinho, ó. Mas aqui a gente tá no claro também. No escuro deve ficar animal. Gostou? Vai levar? Quanto é essa? Quinhentos conto. Quatrocentos. Só? Só? Não, só. Vamos ser honestos? Só. De boa. Porque, ó. Quatrocentos conto numa calça feia. Ok. Mas ele ia gastar quatro mil numa jaqueta ridícula. Então, suave. Tá ligado? Encaixou. Valeu, Tavinho. É grana, hein, mano? Tá, beleza. Já tem a calça, já tem o tênis. Agora falta camiseta. Escolheu a camiseta? Já. Sério? Qual? Essa taquinha. Antisocial. Antisocial. Pô, tu usa a mesma camiseta todo dia há dois anos? Pô, não sabia. Valeu, mercenário. Tavinho é nóis. Brava. Brava. Monta o look. Entenda, então. Montado. Alexa, quanto custa uma camiseta da Antisocial? Um dos principais resultados é kit, três cintas, modeladoras, costurais, colete, redutor, barriga, bodysapers, lean fitness, preto M, 129 reais e 90 centavos. O Gabriel usa um redutor de barriga? Por isso que ele usa peito antisocial? Pilantra! Olha o look, então, mano. Tentado, velho. Tênisinho. Ah, esse tênis é muito bonito, velho. Sim, isso daí vai colocar o pretinho aqui, né? Camiseta da Adop. Camisa da Antisocial Club. Calça da Adop. Calça da Antisocial Club. Quanto tênis look aí, vamos ver? Quinhentos. Valeu, ninja! Quinhentos. Olha o cinco. Seu careca delicioso, divulga minha Twitch aí, arroba SH4Q1, beijo. É isso, tropa. Deus te abençoe. Valeu, Shark. Tamo junto, tá? Quinhentos. Quinhentos. Eita. Ficamos com a jaqueta de quatro mil reais pra ele, mano. Bom, gente, voltamos pra casa, velho. Eu não contei pra vocês tudo, mas o Gabriel acabou comprando mais algumas coisas ali que a gente mostrou, né, Gabe? É verdade. Você está feliz com as aquisições ou não? Muito. A gente vai ter que fazer um antes e depois, né, velho? É verdade. Eu vou ter que colocar uma roupa agora, vestir ainda mais pra mostrar pra mãe. Eu acho que ela deve estar curiosa. Você vai falar pra ela que a gente comprou uma jaqueta de quatro mil reais, velho? É, não sei. Eu avisei que vai dar medo. Eu também comprei uma camiseta pra mim, mas eu não paguei nada, velho. Eu ganhei coisas. Mas eu levo a jaqueta e vocês me deram uma camiseta de brinde. Seu boção. Olha, parece que ele não ia um tanto, né? É, depois de uma compra dessa, né, Gabe? É. É, mentira. Hoje rendeu, hein? Tivemos o Gabe comprar roupa. Sério? Sim. A gente achou bastante coisa pra ele. Ai, que legal. Porque não está fácil achar. Não, não está fácil. Mostra aí, Gabe. Vem cá. Ele está numa idade que não está fácil achar uma roupa para ele. Não se liga mais. Será que eu mostro logo de cara? Mostra a jaqueta. Olha aí. Ah, ele comprou. Ah, eu não estou indo, velho. Viado. O cara comprou uma jaqueta de 4 mil reais ridícula. Nem fudendo, viado. Não, eu quero ver a cara da Lucy. Pô, a Lucy não vai nem conseguir fingir que gostou. Se ela achou bonitinha, depois que falar o preço, ela vai achar uma merda. Se prepara. Não fala. Não fala. Vamos deixar ela chutar o valor. Sabe aquela marca que ele gosta tanto da Bape? Que ele tem aquela camiseta que ele só usa aquela camiseta preta. Sei. Pois é. Vamos comprar uma jaqueta que ele tipo... Imagino que não é barato. Chute o valor. Ah, meu pai. Quinhentão. Quinhentão. Pô, se falar assim, quinhentão nessa jaqueta da Bape, eu já ia achar um absurdo. Eu já ia falar, caralho. Tá uma nota. Tá caro pra caralho. Porra, quinhentão nessa jaqueta de dinossauro da Bape com cores ridículas. Pô, tu anda na rua, se tu anda assim, ó, de quatro, vão achar que isso é uma onça. Tá ligado? Pô, bagulho ridículo. Isso aí é patético. Mas vamos ver. Alexa, quanto é quinhentos vezes quatro? Quinhentos vezes quatro é igual a dois mil. Burro! Não é possível. Multiplica por quatro. Por quatro? Calma, calma. Por quatro dá dois mil. Aí agora multiplica por dois. Agora multiplica por dois. Milão? Não é possível. Não, 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 não. Milão, velha burra. Cara, por que vocês estão mandando velha burra? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Ai meu Deus, essa me fudeu, Souza. Meu Deus do céu. Me fudeu, Souza. Você falou quinhentos, certo? Ele falou que multiplica por quatro. Quatro vezes quinhentos? Dois mil. Dois. Dois vezes dois. Quatro. Quatro mil reais. Quatro mil reais. Mas não é para você ficar puxando o que você está fazendo. Não, sim. Tem demência. Tem mais aqui. Mais uma camiseta. Tem demência. Mãe, essas roupas você tem que tomar muito cuidado. Marca, é... Onde Social Club e Supreme, galera. Eu não mostrei para vocês, mas ele comprou uma camisa da Supreme. É a calça? Do Coringa. Ai meu Deus do céu. Deve ter sido no mínimo uns milzinho essa camiseta ridícula. Quer refletir? Acende isso aqui quando tira foto. Ai que linda. Você paga dois mil reais a mais numa calça porque ela reflete no flash. Tu vai andar assim, ó. No rolê, ó. Porque tu é pobre e tu vai andar assim, ó. A tomar no cu, cara. Eu estou ficando puto. Pô, eu estou ficando puto com a sua sacanagem, tio. Eu não entendi, Marca. Genial. Genial, mano. Diga. Aí, o mais... Acho que é o segundo mais top que eu tenho mais da jaqueta, mas... Meu novo tênis... O... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas calma. Mas calma. Que lindo, ó. Dá pra trocar esses bagulhinhos, hein. Nossa. Toca, né? Ah, esse termo é legal. Agora, vamos lá. Vamos fazer uma transformação, vai. Bora. Vai lá, então. Eu quero ver ele quinto, tá? Agora, conta. Meu Deus do céu. Lucy tá fumando e não é pod. É o quê? O que que ela tá fumando horrendo tudo? Me conta. O que que ela tá fumando, cara? Tá o look completo. Coloca... Você escolhe da Supreme. Coloca... Você escolhe da Supreme. Pão? E aí, Lucas? Taspio, eu sou o M3C, o Fai. Você me ajudou muito na depressão. Eu te amo, cara. Você pode me mandar um salve. Pô, é nóis, gatão. Porra, eu não tava afim de aceitar o bagulho do GTA IP, mesmo sendo uma grana. Mano, eu tava afim, tá ligado? De tipo... Só que, mano, eu pensei quanta pessoa a gente vai ajudar, tá ligado? De ficar, sei lá, uma horinha e meia mais por dia, tá ligado? Jogando um GTAzinho na resenha com o chat, fazendo uma live bem mais resenha. Pô, vai ser da hora pra caralho. Vai ser pica demais, mano. Vai ser por vocês que vão fazer essas porra. De brinde. Sério? Aham. Pessoal, a gente precisava fazer isso. Por quê? Porque eu tentei muitas vezes ir na Renner, na C&A, num lugarzinho que tem roupa mais barata pra encontrar roupa pro Gabriel. Só que eu não achava... Valeu, Miojo! Roupa de desenho animado, né? Miojo. Valeu, Biel. Obrigado, Ninja. Caramba, eu fui lá e consegui encontrar pelo menos duas camisetas pra ele que vai usar. Tá pronto, Gabriel! Peraí. Vem. Ó, rapaziada. Eu não tô entendendo uma coisa só. Essa camiseta tem essa opção de você fechar ela 100%, ela ficar assim? Meu Deus, é pior do que eu imaginava, velho. Juro pra vocês, é muito pior do que eu imaginei. Valeu, Aizoc! Tá pronto, Gabriel! E tu respira como? Nossa. Taspio, eu te amo, todos te amam. Quem ama o Taspio, digita 9. Porra. Digita dó, não é nem 9. Que look! Ó. Pi, u. Te amo muito, manda um salve para o Rafael. É nóis, Rafael. Tem Mj. Não, vamos ser honestos, rapaziada. Taspio, você vai no shopping no sábado e manda um salve para e para o meu amigo Pedro Pinto. Vou, só que eu vou com uma streamer no sábado no shopping. Eu não quero que vocês vão no shopping sábado, porque se vocês me veem com essa merda, com qualquer merda de pessoa lá, vocês vão ficar mexendo o saco. Então, não apareçam no shopping sábado. Ó. Tropa. Vamos supor que no sábado eu faço um date com uma garota. E eu saio com essa roupa. Vocês acham que ela sairia mais alguma vez da vida dela comigo? Eu com essa roupa? Nunca. Nunca. Nunca, nunca. Eu juro... Ó. Vocês preferem o que, Fimose? Colar no ole com esse look do Gabriel ou com esse look que eu tô? Uma camiseta do Vasco e uma berma preta? Não. Fala a verdade. Fala a verdade. Não dá. Não dá. Meu Deus do céu. Valeu, Augusto. Obrigado pelo primeiro mês de Sami, lindão. Nossa, esse tênis é muito top, velho. Ficou muito estiloso, velho. Mas daí é muito hype já isso aí, velho. É muito hype. É muito. Jesus. Tem dois filhos, dois filhos. É. Me leve, Deus. Me leve, Deus. Porra. Faz a dancinha aqui. Faz assim. É isso, meu. Vai, vamos somar aqui, velho. Mas não pra ser desumilde. É só pra gente ver. Ô, por favor, depois me deixem assistir aqueles bagulho de outfit. Eu tô muito na bala de assistir essa porra. Tipo, o pessoal comprando umas roupas assim, caríssima, pra montar uns outfit. Eu tô muito na bala de ver isso, velho. Eu juro que eu tô muito na bala. Eu tô adorando esse estilo de vídeo. Valeu, Pecos. Quanto que eu tô com o outfit? É. 4K. Fala o nome. Vou digitar 99, 4 trilhões, 999 trilhões, 999 trilhões. Shark, não sei o que. Shark. 4K. Camiseta. Super. 500. Calça. 2.500. 2.500. 5.000. 1.500. Top, mano. Parabéns, Gabe. Tu gastou 6.500 reais em merda. Gabe, 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 Gabe. Porra. Pô, esse vídeo foi maravilhoso. É nóis, velho. Gatinho isso aí, pelo amor de Deus, velho. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. É um vídeo diferente, só pra mostrar pra vocês indo comprar mais ou menos por algum que ele tava precisando. De verdade, você curtiu. Não, eu gostei de tudo. Eu gostei da roupa, gostei do boot, gostei... Ah, achei a calça... É... 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 Vocês não acharam ridículo aquele moletom? Achei ridículo. Aquele eu achei ridículo. Ridículo. Báááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.